em Araponga de volta, oh pessoal, eu vim pescar na lagoa azul aqui, se eu conseguir pegar umas tilapinha aí, tem que lá pedir 2, 3 quilos, trairão, se eu conseguir pegar alguma coisa, vou estar mostrando para vocês que parece que a água está muito escura, hoje está meio bravo, mas se eu conseguir pegar alguma coisa, vou estar registrando para vocês aí, não esquece de deixar o like lá para a Araponga, soca o dedo no sininho lá, e vamos trabalhar junto, fazer o grupo crescer para que mais gente possa ver o nosso trabalho, muito bem, aqui Araponga, vamos registrando aqui para vocês aqui, a lagoa fica embaixo ali, olha que bacana, muito legal, é isso aí pessoal, Araponga de volta, fui! Araponga achou aqui, escondidinho aqui, olha que legal, não sei nem o que chama isso aqui, olha, ele escondeu lá dentro, uma louça, que legal, muito bonita, é uma louça, é uma louça, e tem um, alguma coisa lá dentro, ele mora aí dentro, muito bacana, legal, deixa aí, legal, deixa aí, é isso aí, legal, olha o tamanho dele aí, escondeu, escondeu, uma louça, muito legal, tem uma lagoa lá, uma lagoazão de lá, tem um córrego, aqui, e tem um, não sei se é uma traída, um cascudo, está ali, olha lá, está ali, vamos ver, vamos ver se consegue, vamos falar, para nós piece escondidinho aqui, vamos lá, a flecha, Vamos lá. Aí, que bem. Rapaz do céu. Até que eu tento atender. Vocês veem aí. É um cascudão. Olha lá. Vamos aqui a entubular. Pessoal, a raponga de volta. Acabei de dar um tiro ali. Não sei se é um antilápis. É um que que é que estava no meio do capim ali. Vou tentar trazer para cá. Um cascudo. Não sei se é um cascudo. É um cascudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.